A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim, mulher Mulher, mulher graciosa, alcança honra Você alcançou, mulher Minha amada, minha querida, minha formosa Vem e me fala que eu sou seu lírio e você é minha rosa Mostra-me teu rosto Fazer-me ouvir a tua voz Põe estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos Põe alegria em meu corpo, junto com o amor de você Mulher, mulher Mulher Minha teimosia é uma arma pra te conquistar Veja o que Deus quiser Eu vou conquistar você, se perder Pois a minha teimosia é uma arma pra te conquistar A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Seja o que Deus quiser, você vai ver como vai na fé Eu vou conquistar você, eu vou Eu vou conquistar você, eu vou conquistar você Eu vou conquistar você, eu vou conquistar você